Chora meu cavaco, fala meu banjo, bora pegar um repertório samba raiz sensacional, bem simplesinho, bem simplificadinho, toquei bem na manha pra você poder me acompanhar, coloquei os acordes naturais aí, um acordezinho outro também coloquei em uma musgota, mas também coisa bem simples pra você poder tocar, me acompanhar, montar esse repertório aí de dó, mi e fá, pra você tirar uma onda na resenha, com qualidade, você gosta do samba raiz, gosta do samba de qualidade, você vai gostar pra caramba desse repertório que eu montei aqui pra você, simbora, você não é inscrito, escreve, você não deixou um joinha, deixa um joinha, deixa um comentário, deixa um comentário pra fortalecer e vamos juntos nessa aí, pega seu cavaco, pega seu banjo e simbora, pegar esse repertório que eu montei, bem na manteiguinha, pra você tirar uma onda comigo aqui, simbora, vamos juntos, vamos maior, simbora. Música 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 Música